Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de começarmos o vídeo de hoje, deixem-me dizer que o vídeo é patrocinado pela Solverde. Portanto, através do promo code CHI, vocês têm acesso a 100 free spins, um bónus de 100% até 500€ e uma aposta de jogo 10, ganha 10. Tudo isto através do promo code CHI no site solverde.pt de destacar que a Solverde é obviamente um casino 100% legal e devidamente licenciado em Portugal e ainda recomenda o uso da aposta responsável. Neste caso, vocês não apostarem dinheiro à maluca, apostarem dinheiro que vocês realmente têm e apostar sempre na base do entretenimento e nunca para ganhar dinheiro, ok? Portanto, utilizem o link que aí está nos comentários e, pá, força nisso. Indo para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre um tema especial que eu encontrei no Twitter. Basicamente, eu deparei-me com um tweet de uma senhora chamada, uma rapariga nova, com 20 anos, chamada Sofia Chiani, ok? E o tweet, basicamente, dizia I'm 20 years old and I'm the youngest person to ever be an official United Nations advisor. Gen Z is finally at the decision-making table, ok? E é, eu vou-vos mostrar assim porque eu não tenho internet, desculpem, malta. Mas, basicamente, é uma foto dela com António Guterres, ok? Portanto, obviamente, esta fotografia gerou alguma discussão porque não só pela forma dela estar vestida, que é um disparate na minha visão, mas também por ser uma pessoa tão nova a representar as Nações Unidas, ok? E eu vi este tweet e, inicialmente, fiquei do género, ok? O que é que esta pessoa faz? Deixa-me ir investigar. Fui ver os comentários e era toda a gente a dizer mal, toda a gente. A malta toda a dizer, ah, ela não nos representa. E o que é isto? O que é que ela faz? Faz TikToks e dancinhas e não sei o quê. Pá, cenas do género, ok? Toda a gente a desvalorizar. Alguns grunhos a irem lá dizer Olha a maneira como ela está vestida e não sei o quê. Pronto, cenas do género, ok? Tudo em inglês, como é lógico, não havia lá português nenhum. Acho que houve um português a retweetar a cena dela. Foi assim que eu descobri. Não me lembro bem quem é que foi a pessoa, mas retweetou e comentou. Do género, ah, esta pessoa é demasiado nova, não sei quem é, mas é demasiado nova. Pronto, whatever. O que é que acontece? Eu fui investigar quem era esta pessoa. E termos algo que a Sofia Kiani é uma rapariga americo-iraniana, ok? E que tem estado no combate ao climate change, ou seja, basicamente às mudanças climáticas, às alterações climáticas, desde que tinha 10 anos, ok? Portanto, ela ouviu pela primeira vez falar sobre alterações climáticas quando tinha 6 numa aula e a partir daí começou a interessar-se imediatamente pelo assunto e depois quando fez uma visita ao Irão, à sua avó, à casa da sua avó no Irão, ela apercebeu-se que basicamente na cidade em que a avó vivia, ela nem sequer conseguia ver as estrelas à noite por causa da poluição, ok? E a partir daí ela começou ativamente a esforçar-se para ser uma ativista das alterações climáticas. Ela tem feito N artigos, tem falado para imensos media outlets, falou recentemente para o Washington Post, já fez capas da Vogue, imensas coisas que a rapariga tem feito e eu realmente dei-me ao trabalho de ir ouvir aquilo que ela diz e parece uma pessoa, para além de extremamente inteligente e extremamente bem articulada, é uma pessoa que representa bem o problema, ou seja, daquilo que eu ouvi do discurso dela para ser uma pessoa com as prioridades certas e uma pessoa que percebe o problema. Ou seja, o meu ponto aqui não é defender a Sofia Kiani e de todo, porque eu o conhecia agora, muito honestamente, não fazia a mínima ideia de quem ela era até ver este tweet, mas defender um bocadinho esta ideia de que, primeiro, as pessoas mais novas não podem, não têm experiência de vida suficiente para ser um advisor das Nações Unidas, isso pode ser uma noção errada, principalmente quando a pessoa estudou, a vida inteira para isto. No caso da Sofia Kiani, ela frequenta a Universidade de Stanford, que é uma universidade dos Estados Unidos que até tem bastante boa reputação e, daquilo que se percebe, é uma aluna de quadro de mérito. Portanto, ela é uma pessoa, pá, à partida, bastante inteligente. E, de qualquer das formas, não só falando, obviamente, do intelecto dela e da capacidade que ela tem e das experiências que já teve ao longo da vida dela, falando também no facto de ser uma mulher, eu acho que é um disparate só porque ela está vestida, de uma certa forma, desvalorizarem a pessoa e dizerem ah, o que é que esta miúda que está assim vestida sabe? É um disparate, ok? Um disparate autêntico. Eu achei isto tão gritante, achei esta injustiça das coisas que estavam a dizer à miúda e de ser tanta gente que estava a dizer aquilo à miúda, tão gritante que pensei, epá, vou investigar, vou tentar perceber e quando realmente percebi que a miúda é uma pessoa realmente qualificada e que pertença a uma comitiva de pessoas mais novens, de jovens, a comitiva é de jovens, são advisors jovens, não são séniores nem malta de meia-idade, são jovens. Portanto, ela está literalmente no sítio certo, está a representar, neste caso, penso que seja o Middle East, portanto, o Irão e outros países árabes, na COP, que é uma reunião que está a acontecer por causa do ambiente no Egito, e basicamente vai através dessa comitiva de malta jovem. Portanto, não faz sentido estas observações. Ela partilhou o achievement dela, disse que era das pessoas mais novas a fazerem parte da comitiva de advisors das Nações Unidas, é uma realidade e ela, de facto, tem qualificações para tal. Portanto, ver que continua a haver esta postura de estar ativamente a mandar abaixo uma pessoa só porque é mulher e se veste de uma certa forma que tem 20 anos... Ups, olhem. A câmera passou-se. Rip, peraí lá, malta. Deixa eu ver que eu resolvi isto rápido. E me ia secando. Por acaso pensava que isto já estava resolvido, afinal de contas parece que não. Peraí lá. Já vai voltar ao normal, desculpem lá, malta. Olhem, se calhar pelos vistos não vai. Oi? Olhem, se calhar não vai mesmo. Rip. Pronto. Ah, já está. Ia, credo! Desculpem lá, malta. Isto, olhem, são pequenos percalços. Esta câmera está-me a dar uns problemas, já estou a ver que vou ter que a mandar de volta para a Elgato, porque isto não está mesmo fixe. Estava com a impressão que pudesse estar fixe, mas não, não está mesmo. Portanto, olhem, rip. Rip em Pepparines. Por acaso não estava à espera que ela ficasse frisada hoje. Achava que já tinha resolvido o problema, mas pronto, pelos vistos não. Bom, de qualquer das formas, como eu vos estava a dizer, pá, vou ter que usar a brilha outra vez. Está aqui a minha antiga, vou usar a antiga, vou mandar esta para a Elgato de volta. Pronto, já percebi que não foi boa ideia comprar isto. Pronto, amigos, como eu vos estava a dizer, pá, é um bocado isto, é este preconceito, este desrespeito por uma pessoa que nem sequer conhecem, não fazem ideia de quem seja. Ou seja, como as próprias pessoas comentam, dizem, eu nem sei quem é esta pessoa, não conheço, no entanto, blá, 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 pá, é estúpido, não faz sentido, ok? É uma parvoice, e pronto, e achei que era um bom tema para hoje, para percebermos como isto realmente ainda tem muito peso, e ainda existem muita gente que pensa assim, e que desvaloriza automaticamente a pessoa, só por ser mais nova, ou por se vestir de uma certa forma. São preconceitos parvos, não levam a lado nenhum, para uma pessoa que realmente está a fazer mais, do que estas pessoas que estão a comentar. Portanto, é uma parvoice, mas pronto, mas é o que é. Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado, se gostarem deixem like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição, e por último subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Obrigado por verem, malta, vejo-vos no próximo amanhã, tchau, tchau.